O juiz Leandro Albuquerque, Muxiute, da segunda vara da Fazenda Pública, aqui em Maringá, decidiu que não será feito um plebiscito na questão a respeito da Câmara, que discute o número do aumento de vereadores aqui na cidade de 15 para 23. O mandado de segurança foi impetrado contra o presidente da Câmara para fazer um plebiscito, mas o juiz decidiu que não. E aí é o seguinte, eu vou ler aqui um trecho da fala, porque, muito embora a convocação de plebiscito no âmbito do município de Maringá possa decorrer de manifestação dos munícipes, é necessário se faz aprovação pelo Legislativo. Agora eu vou colocar, entre aspas, isso aqui no despacho da Justiça. E assim sendo, aos olhos do magistrado que apresenta e subscreve, a conversão do requerimento apresentado pelo impetrante em projeto de lei para ser regularmente apreciado e votado pelos vereadores é matéria eminentemente administrativa e competência do Poder Legislativo. Eu já vou começar com o interessado, que é o professor Jorge. Ô professor, todos se omitiram nessa questão? O juiz não. Ele foi lá e deu uma decisão. Mas há uma omissão de quem aqui em Maringá quanto a essa questão do aumento de número de vereadores? Todo mundo fala que não quer, mas na verdade também não faz nada? Ô Paulo, a Justiça somente se manifesta quando é provocada. E aí, claro, na terça-feira nós protocolamos um mandado de segurança com o objetivo de atender o que havíamos já protocolado à Câmara, que era um requerimento para fins de uma consulta popular na forma de plebiscito. Há essa previsão na lei orgânica do município de Maringá. E a própria Constituição estabelece que, se todo poder emana do povo, este o exerce e o pode exercer na forma de plebiscito. Aqui se comentou muito da organização que foi lá, a Câmara, e gritou. Tudo bem, isso é uma via. Mas aqui também nós dissemos, e dizemos claramente para o presidente da Associação Comercial, que ele, com a liderança que dispõe, com a estrutura que tem, poderia ser, então, um sujeito de ação, no sentido de iniciar uma coleta de assinaturas para um projeto de iniciativa popular com o objetivo, então, de realizar um plebiscito. Eles não fizeram isso. Ele não fez isso. Aqui também, você falou muito da vereadora Cris Láguer. Eu conversei com ela, coloquei essa ideia para ela, e ela me disse que, aspas, algo assim como devia haver um corajoso para pedir. Eu não sou tão corajoso assim. Eu vejo que há uma norma, vejo que há leis, vejo que há um direito, e vislumbro uma possibilidade e provoco o judiciário para que ele se manifeste. Bom, a Cris também, como agente político, como membro de um partido político, que é o centro de todo o debate, porque são os partidos políticos, os da representação, ela poderia ter sido autora de um projeto de lei, mas também não o fez. Então, há muito debate, muito grito, muita presença, mas há uma ausência absoluta no campo do que é possível ser feito no Estado Democrático Direito dentro da lei. Nós protocolamos, eu sou o impetrante, o impetrado aí é o doutor Mário Socagua, Mário Massal Socagua, e agora ele vai ser noticiado dessa decisão do juiz. Agora, o juiz coloca muito claro a questão. No âmbito do mérito, lá no fundo, é o poder legislativo que teria que decidir se a plebiscita ou não. E aqui o doutor Mário colocou muito claramente que, se posto plebiscito, a população diria não. Paulo, você repetiu, de 20 eleitores ou de 10 eleitores, 20 diriam não ao aumento do número de vereadores. Então, o povo tem uma força, o povo tem um poder e não exerce pelas vias corretas. No caso, poderia a Associação Comercial ter promovido, devido ao projeto de lei de iniciativa popular. Não são muitos os números populares que são cidadãos para assinar esse projeto. A vereadora Cris Lauer poderia também ter feito esse projeto de lei. Agora, eu conversei com o presidente de partidos políticos aqui em Maringá e todos um nha, 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 nha. Isso é grave porque a gente vê que os partidos políticos carecem exatamente do que nós estamos cobrando, de uma efetiva e real representação. O juiz tomou uma decisão e, claro, vamos aguardar os desloubramentos. Ô, Ângelo, ó, eu queria que você tirasse uma dúvida minha. Está marcado para o dia 19. Se eu não estou errado e o meu calendário não está maluco, 19 é uma segunda-feira, é a próxima segunda-feira, é a segunda-feira, ou não? Segunda? Mas a sessão extraordinária é por causa do recesso. É, mas a sessão seria na terça-feira. A despeito disso, parece uma pegadinha aqui, né? Na segunda-feira as pessoas não linkam a reunião na Câmara e tal para essa votação. É, acredito que é o recesso, por causa do recesso. É, acho que é por causa do prazo que tem que ter. Ah, é, tem uma... De dez dias. De dez dias, exatamente. É, mas ainda assim, ainda assim é esquisito. Agora eu quero ouvir você, Ângelo, exatamente sobre essa questão. O juiz de agora já se manifestou, já passou em primeira votação, me parece que não vai voltar para trás, os vereadores me parece que estão bem firmes na posição. Eu acho que, eu defendo o Maringá com 19 ou 21 vereadores, pode ter, ser 23, mas eu acho que tem que aumentar a representatividade. Acho que também, que isso deve servir de exemplo, porque fez-se muito barulho por nada, como diria Shakespeare, porque teve até agressão, teve nem o modo de dizer, né? Gente pulando, invadindo o plenário. Só desculpa, essa pessoa teria dito que foi lá tirar uma foto com o vereador. Você está brincando, sério? Olha que coração bom, né? É, intenção, né? É, xingar e ameaçar a imprensa também não aconteceu, não deve ter acontecido, né? O Gilmar Ferreira que o diga. De qualquer forma, ficou claro o seguinte, o pessoal lá foi por conta de política, inclusive o pessoal que patrocinou as camisetas. Por quê? Porque na outra sessão, houve a apreciação do orçamento de 2023 e do empréstimo de 100 milhões de reais. E as pessoas não davam lá. Então, quer dizer, eles nunca se importaram com o negócio, ah, vai aumentar o gasto com o 2023. Não, vai aumentar agora, tem um empréstimo de 100 milhões, vai aumentar com o orçamento do ano que vem, tem quase 30% de aumento. 80 para as usinas, mas 100 milhões para asfalto. Pois é, e você vê, o pessoal não está muito preocupado com o Garzão, porque sabe que Manigá é uma cidade rica e que os vereadores não vão mudar, eles não estão preocupados com o futuro, não, de se eleger ou não. Acho que o Manigá tem, de novo, como eu disse, tem capacidade para ter mais representatividade e que os próximos vereadores, independente do número, sejam melhores que estão aí. Ô, Pamela, eu, a princípio, quando eu olho, assim, para o pedido de um plebiscito, assim, eu fico quase que achando que seria bem interessante. Então, Paulo, seria interessante, mas eu já falei várias vezes aqui, né, que eu não sou a favor desse aumento do número de vereadores, mas quanto à decisão, doutor, eu concordo, porque eu penso o seguinte, a gente sabe, né, que esse aumento, essa votação foi toda pautada numa legislação, né, então vamos tomar pelo seguinte, se os nossos vereadores, né, no legislativo decidiram por esse aumento, votaram esse aumento, esse aumento, né, pelo que tudo indica, né, e em segunda votação vai ser aprovado, é uma competência do legislativo, né, então, a gente recorrer, com todo respeito ao professor, recorrer ao judiciário para pedir que isso seja mudado através da justiça, a gente cai naquilo que nós tanto estamos vivenciando e temendo no Brasil hoje, que é o judiciário interferindo no legislativo, perde-se no legislativo, recorre-se ao judiciário, e isso não é saudável. O que as pessoas precisam ter em mente é o seguinte, claro, me preocupa muito vereadores virem a público, fazerem entrevistas e dizerem que não estão ouvindo a população, que vai passar, que não interessa o que a população quer, porque eles vão aprovar, isso é preocupante. Agora, o que é preciso ser entendido pelo maringaense é que, então, que você, maringaense, decida melhor nas próximas eleições quem você coloca na Câmara. Não adianta, agora, tentar ir ao judiciário reverter uma votação que, infelizmente, né, no nosso caso aqui, é uma competência real do legislativo. Então, nesse quesito de, ah, aumenta o vereador ou não aumenta, é mais no campo daquilo que a gente diz, é moral, é legal, mas será que não é imoral um aumento agora? Será que é o momento ideal para o aumento de gastos? Aí é outra discussão, mas eu penso que o doutor foi assertivo, né, agiu corretamente e não fazer o judiciário interferir e alterar uma decisão que é de competência do legislativo. Agora, cabe aos eleitores fazerem melhores escolhas na próxima legislatura, escolher representantes que realmente estejam alinhados e comprometidos em representar a sua vontade, né, porque, realmente, dizer que não está, não, ah, a população, se abrir para a população, a população não quer, então, não vamos abrir para a população, vamos votar por nós, aí não é o sentido. Então, fica aí a minha opinião.